Bom, mais um participante desse grandioso evento SFF, que é o nome nacional ao pai do nosso querido mestre Reviravolta. Se apresenta para o público da TV Mac. Olá galera, meu nome é Luciano Santos, conhecido como Luciano Voica. Muito bom ter participado desse programa de TV, agradeço a oportunidade. Você também pertence a Team Fight, não? Isso. Team Happy. Team Happy. E qual é a sua modalidade? Você treina Submission, MMA, Muay Thai, ou você? Muay Thai, eu faço treino de MMA. Hoje o resultado qual foi? O resultado foi MMA, organização. Dois minutos, não? Então você vai levar o prêmio da noite, a bolsa da noite, a performance da noite, não? Vamos ver o que você vai ganhar. A Valena aí, uma bolsa aí para o próximo evento aí, duas semanas. A noite, ele faleceu. A sogra!